Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo capítulo 14, versículos do 13 ao 16. Êxodo 14, do 13 ao 16. Moisés respondeu ao povo, não temais, permaneceis firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés, o que clamas a mim por socorro? Diz-lhe aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Moisés respondeu ao povo, não temais, não tenhais medo. Esta é uma palavra de Deus que deve ser repetida para nós todos os dias. esta é uma palavra que você deve se dar todos os dias. Não tenhais medo, não temais. E mesmo você dizer, por Deus eu não vou ter medo. Com o Senhor em meu favor, eu não me atemorizarei. Na palavra de Deus, gente, na Bíblia, poucas orientações se repetem com tamanha frequência. Na Bíblia, 360 vezes a palavra de Deus nos repete essa ordem. É uma ordem. Não tenhais medo, não temais. É praticamente uma para cada dia do ano. 360 vezes essa ordem. Ela se manifesta para nós, porque o medo nos paralisa. Porque o medo nos impede de crer. Pode ver as situações em que Jesus estava envolvido. Que houve medo, Jesus falou da pouca fé. Por que tem desmedo? Gente de pouca fé. O medo, ele sufoca a fé dentro da gente. Com medo a sua confiança é pequena. Você não tem segurança de dar o passo. E por causa disso as coisas não acontecem. Então, Moisés começa dizendo ao povo, não temais. Permaneceis firmes. Permaneceis firmes no Senhor. Perseverantes no Senhor. E vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Quem quer vencer precisa ficar firme em Deus. não tem outro caminho. Quem quer ver a vitória do Senhor na sua vida tem que aprender a esperar sem jamais desanimar. Nós não somos de esmorecer, de abandonar a Deus, de desertar para a nossa ruína. Porque largar a Deus é a nossa ruína. Nós somos de manter a nossa fé e esperar, confiando em Deus para a nossa salvação. E Moisés diz ao povo de Deus, que estava sendo perseguido por um inimigo poderoso e cruel, que vinha com a finalidade de assassiná-los. Moisés diz, permaneceis firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. E vós ficai tranquilos. Foi até uma palavra que nós tivemos nesta semana aqui no Sorrindo para a Vida. De não comprarmos a briga da vingança. A vingança pertence ao Senhor. É o Senhor quem retribui. Não somos nós. E aqui mais uma vez a palavra de Deus nos diz, olha, o Senhor combaterá por vós. Você que está enfrentando uma injustiça, uma perseguição, a maldade de alguém. A pessoa está no seu encalço, apesar de você fazer tudo o que está em seu alcance para manter a paz com esta pessoa, ou para esvaziar essa situação de conflito. Me permita dizer a você, o Senhor combaterá por você. Você que está sendo vitimado por uma injustiça. Não se desespere. Agora é a hora de você não se amedrontar, não temer, mas confiar em Deus. Como é que você vai confiar em Deus? Se não houver ocasiões para que você confie. Tem muita gente que eu gosto, que eu quero bem, em que eu não estou confiando, porque eu não preciso. É na hora da necessidade que você usa a confiança naquela pessoa. Que você chega e entrega uma situação nas mãos dela, ou estende a mão e pede ajuda. Acreditando que esta pessoa vai se manifestar em seu favor. Então, nesta hora, você faz uso da confiança. Quando? No momento da necessidade. Você não tem momento. A gente não exercita a confiança que a gente tem. A gente desconfia. Chegado o momento, a pessoa vai estar ali por nós, vai nos ajudar. Mas você só sabe quando a hora chega. Agora é a hora que você precisa. Agora é a hora que você vai confiar em Deus. Depositar a sua fé no Senhor. E ver também esta palavra se cumprir em seu favor. O Senhor combaterá por vós. Enquanto Deus assume a nossa luta, o que nós fazemos? Sossegamos. Sossega, meu irmão. Minha querida, fica tranquila. Porque essa ansiedade, essa angústia, isso não tem utilidade nenhuma para a gente. Só serve para fazer a gente adoecer. A gente precisa aprender a dar paz a si mesmo. Não tem nada mais importante do que a paz da gente, não. Não tem. Talvez você diga, ah, mas para mim fazer o que é certo é mais importante do que ter paz. Fazer o que é certo dá paz, não tira a paz. Não compete. Certo? É fazendo o que é certo que a gente fica em paz. Mas nós temos que aprender a dar paz ao nosso coração. Porque nada é tão importante que possa roubar a nossa paz. E a paz é fruto da presença de Deus. Tem paz quem caminha com o Senhor. Tem paz quem tem Deus consigo. Então, aprenda a dar paz a você. Se consolando nesta situação dura, difícil. Olha, tem horas que a gente precisa fazer igual as crianças. Criança, quando está muito contrariada, muito, muito, muito contrariada, com uma situação que ela não consegue resolver, ela faz duas coisas. Primeiro ela chora, depois ela dorme. Chora e dorme. Entende? A gente tem que aprender a ter carinho com a gente, sabe? Nesse momento de angústia, se conceda um sosseguinho. Toma um banho gostoso, quentinho. Chora. Não faz mal a gente chorar, não. Sabe, chorar não é fruto da desconfiança. Chorar é fruto da dor. Às vezes é fruto de uma tristeza, de uma decepção. Lava essa tristeza com as suas lágrimas. Depois descansa no Senhor. Olha, uma boa noite de sono cura a gente. Cura. E em meio a muitos desgostos, porque às vezes os desgostos vêm, a gente encontrar alguma coisa que a gente gosta de fazer para consolar a gente, sabe? Às vezes é visitar um amigo, às vezes pegar um bom livro para ler. Às vezes é pegar uma canequinha de café, sentar no quintal embaixo de uma árvore. E fazer o que é de graça e a gente não faz. Assistir o maior espetáculo do mundo. Que Deus oferece de graça para nós todos os dias. Esse céu azul, os passarinhos cantando. E a gente entender que a vida é mais do que as coisas que a gente faz. E mais do que as coisas que a gente quer e que a gente gosta. A vida é mais do que isso. Olha, as coisas mais preciosas que você tem, você recebeu sem você querer. E a gente troca o que de verdade nós precisamos e nos faz bem, por umas bagatelas estúpidas que a gente quer. E a gente condena a nossa felicidade porque a gente não tem o que a gente quer. Aí eu quero isso, já que eu não tenho, eu não me permito ser feliz. Não vou ser feliz enquanto eu não conseguir o que eu quero. O tempo passou, a vida está indo e a pessoa não cresceu. Porque quem faz isso é a criança, a criança pirracenta. O menino pirracenta dentro da gente. Eu não vou me permitir ser feliz se eu não tiver essa pessoa comigo. Eu não vou me permitir ser feliz se o meu filho não seguir as orientações que eu dei. Eu não vou me permitir ser feliz se ele se casar com essa pessoa. Eu não vou me permitir ser feliz se eu não receber a minha promoção. Enquanto eu não for promovido, eu não vou ser feliz. Pelo amor de Deus, você está se rebaixando, está se desmerecendo. Está descendo na graduação. A pessoa quer promoção no trabalho, mas sem degrada na vida. Está se demitindo da vida. Não, pelo contrário. Eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Porque eu aprendi que quando a gente se abandona nas mãos de Deus, a vontade dele sempre nos leva para o melhor. E quando a minha vontade falha, porque ela falha, eu confio na vontade daquele que nunca falha. A minha alegria não é a minha vontade sendo feita, gente. A minha alegria foi ter descoberto que a vontade de Deus sempre opera em meu favor. É a maior manifestação do amor dele por mim. Então, quando tudo deu errado para mim, quando eu fiz tudo o que eu queria e achava que ia dar certo e não deu, eu fico tranquilo porque eu tentei, eu testei, eu fui ao fundo, não funcionou, aí eu me abandono no querer de Deus e digo, Senhor, é porque não era para ser. Estou contigo, vou contigo. Às vezes entre lágrimas, porque não pense você que sacrificar a própria vontade é fácil, não. Às vezes é igual enterrar um filho, porque você está enterrando um sonho, você está enterrando muito tempo de dedicação. Mas às vezes aquilo precisava morrer para uma nova realidade nascer. Tenha confiança em Deus e se dê paz. Pelo amor de Deus, se dê paz. Fique tranquilo, a gente fica querendo mudar o mundo, a gente fica querendo mudar as pessoas. A gente acha que nós temos poder de salvar os outros. Nós não temos esse poder, gente. Esse poder é de Deus. Eu perco a minha paz todas as vezes que eu tento ser Deus dos outros. Eu não sou Deus da minha mãe, eu não sou Deus das minhas irmãs, eu não sou Deus dos meus amigos, eu não sou Deus nem de mim mesmo. Louvado seja o Senhor, porque eu tenho um Deus poderoso, salvador, onipotente. Ele pode tudo, Ele pode salvar as pessoas, mas a gente se angustia porque a gente quer a força de preocupação e de depressão mudar a vida dos outros. E sabe o que é pior? Às vezes tudo que a gente consegue é afastar a pessoa da gente. Porque quem não tem paz não deixa os outros em paz. Gente, isso é uma lei, é uma regra. Quem não tem paz não deixa os outros em paz. Quem não tem paz tira a paz dos outros. Infelizmente. Você pode olhar. Quando uma pessoa começa a perturbar você, a tirar a sua paz, você tem que ter compaixão da pessoa. Fica com raiva não, fica com ódio não. Porque se ela está tentando tirar a sua paz, ou até nem está tentando, ela está tirando a sua paz. Com o jeito dela ser, com o jeito dela falar, com as coisas que ela faz. Se para você está ferindo a sua paz, imagine o tormento que essa pessoa está vivendo. A grande parte das pessoas que mexem com a paz da gente são pessoas atormentadas. Então nós precisamos rezar por elas. Elas merecem, precisam mais da nossa misericórdia, da nossa compaixão, do que do nosso rancor. Põe nas mãos de Deus. O Senhor será a sua defesa. O Senhor combaterá em seu lugar. Como diz aqui, olha, o Senhor combaterá por vós. E vós, ficai tranquilos. E aí o Senhor diz a Moisés, porque eles estavam clamando a Deus. Aí Deus pergunta, por que clamas a mim por socorro? Manda esse povo andar. Porque a pessoa não faz o que Deus manda e depois tira a paz até... Não tira a paz porque não dá. Mas tira o sossego até de Deus. Até a Deus vão apurrenhar. Sabe o que Deus responde para Moisés? Você está me pedindo o quê? Eu não falei para o povo andar? Por que vocês estão me pedindo socorro se vocês não fazem o que eu mandei para socorrer vocês? Em vez de ficar aqui, olha, pedindo a mim por socorro, diz aos israelitas que se coloquem em marcha. O socorro já foi dado, só que vocês precisam abraçar o socorro. Vocês precisam caminhar. E quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. Quando você obedece a Deus, você atravessa as tribulações a pé enxuto. Você atravessa as tribulações. Quando o povo estava atravessando o mar vermelho, meus queridos, deve ter dado um frio na barriga. Porque você olhava de um lado, era água até não acabar mais. Olhava do outro, água até não acabar mais. E olha, era água, viu? Uma das vezes que eu fui à Terra Santa, nós fomos ali ao mar vermelho. Gente, não é brincadeira não, é mar. O povo olhava de um lado, água suficiente para matá-los. E do outro também, tanto que matou os egípcios. Se fosse simplesmente uma brincadeira, aqueles que os estavam perseguidos não tinham morrido. Eles atravessaram o perigo sob risco de morte. E por que não morreram? Porque a mão do Senhor estava com eles e os protegia. Eles atravessaram aquela tribulação a pé e enxuto. E você também vai atravessar. Mas é preciso fé. É preciso fidelidade a Deus. E ninguém consegue ser fiel a Deus sem ter uma vida de oração. Você precisa começar se você não começou. É muito gostoso aqui, esse momento que nós vivemos no Sorrindo para a Vida e ele é oração. Porque ninguém escuta a palavra de Deus sinceramente sem entrar no espírito de oração. Não é que a gente entra em oração para ouvir a palavra de Deus. A própria palavra de Deus quando nos pega sinceros, abertos, elas nos põem em oração. Você tem dúvida de que nós estamos em oração? De que Deus está conosco? De que os nossos pensamentos nesse momento estão sendo apresentados ao Senhor como súplica em nosso favor, como louvor, como gratidão a Deus? Você tem dúvidas de que esta palavra que vai clareando a sua mente, vai trazendo gratidão ao seu coração, sobe, esse sentimento sobe como louvor a Deus? Mas a nossa oração não pode se restringir a esse momento, meus queridos. Esse é o nosso momento de orar juntos. Mas nós precisamos daquele momento só eu e o Senhor, só o Senhor e eu. para crescer na intimidade. E quando eu digo só eu e o Senhor, só o Senhor e eu, não significa que obrigatoriamente eu tenha que me trancar num quarto. Quando Jesus diz entra no teu quarto, fecha a porta, significa entrar na intimidade de Deus e não fazer as coisas para aparecer. Porque tem gente que reza para aparecer. Tem gente que às vezes você vai na oração a pessoa grita, a pessoa rola no chão, a pessoa desmaia, não é? Esse é o negativo. E não é o demônio não, é a pessoa que está fazendo porque assim o povo olha para ela. E outros louvam, agradecem, mas não riem, dão gargalhadas e levantam os braços e fazem um estardalhaço. Sabe o que a palavra de Deus diz? Já receberam a sua recompensa. A sua recompensa era aparecer? Apareceram. a oração que fizeram já cumpriu o seu propósito. Nós não oramos para aparecer. Nós oramos para entrar na intimidade de Deus. Não é? Às vezes as pessoas encontram a mim e a Rose e eu e a minha esposa e o que vem é o que é. Aquilo que eu sou com ela fora de casa, eu sou com ela dentro de casa. e às vezes até mais. Porque ali a gente pode ainda ficar mais à vontade. Não é? É tão diferente de uma pessoa que faz para aparecer. Não é? Anda de mãos dada para aparecer, ensaia umas frases para falar no meio do povo para aparecer. Um dia eu fiquei indignado, um marido veio me contar que a esposa dele propôs para ele um casamento de aparência. Propôs. Falou para ele, não gosto mais de você, não quero, ficou irritada, chateada com ele, porque ela estava igual um poço sem fundo, gastando um dinheiro que ela não trabalhava para poder juntar, não é? Está certo que tudo é dos dois, é do casal, mas ele em dois, três trabalhos e ela gastando, ela gastando, ela gastando, ele resolveu fechar a torneira e aí ela não é? Disse, olha, não quero mais. Você não entra mais no meu quarto, você não entra mais no meu banheiro, comigo aqui, não vai mais me ver na intimidade, mas eu aceito viver com você uma aparência. Quando as pessoas vierem, a gente pode se chamar de meu amor, pegar na mão e dar um beijinho. Eu falei para ele, eu falei, se fosse eu, a hora que as visitas estivessem dentro de casa, eu falava para todo mundo, isso aqui é uma palhaçada, é um teatro só para enganar vocês, para poder fazer média para os outros de fora, porque do que vale um casamento que é feito só de aparência para os outros, não é para a gente? Ah, pelo amor de Deus, entende? Isso é viver no inferno um negócio desse. Então, por que que a gente tem aquele momento o marido e a mulher? Não é para os outros verem. O que que as pessoas têm que ver com a minha vida, gente? Por que que a pessoa tem que fazer bonito para os outros verem? Aí é infeliz, é triste, quer morrer e não sabe porquê. Está vivendo uma vida falsa. Agora, os mesmos gestos, quando não feitos para aparecer, são feitos para estreitar a intimidade do casal. Eu não beijo a minha esposa na rua para os outros verem, eu beijo porque eu a amo. E na intimidade da minha casa, beijo mais ainda. E sou carinhoso com ela fora, mas dentro de casa pego no colo. Porque fora fica feio, né? Mas dentro de casa é lindo, né? Ah, pego no colo mesmo, sabe? E abraço e beijo. Porque ela é a minha mulher. É o meu momento de intimidade com ela. E como isso vai nos fortalecendo, esses dias a gente falava, né? Sobre casais que ganharam a liberdade de brincar um com o outro. Porque eu e ela, nós brincamos um com o outro o tempo inteiro. A conversa séria e a brincadeira se misturam sem uma atrapalhar a outra, sem uma desmerecer a outra. A gente está brincando e daqui a pouco a gente fala de uma coisa séria e a gente sabe que o que é sério é sério e o que é brincadeira é brincadeira. Mas a brincadeira tempera tudo da vida da gente. A gente vive um dia leve. Olha, ontem foi um dia tão cheio, tão cansativo para nós. Tão cansativo. Sabe? Demais, demais. Nós fizemos caber num dia o que a gente faz numa semana. Era nove e meia da noite e eu e ela super ativos ainda. Eu já tinha terminado algumas coisas minhas, mas eu disse a mim mesmo. Falei, não é justo que eu vá descansar com ela ainda ativa. Fui lá, desci, lavei a louça, arrumei a cama e fui encontrá-la e perguntar o que você precisa. Ela disse, eu estou tão cansada, meu amor. Eu falei, eu também, mas não achei justo eu ir deitar e você ficar aqui. Então, desci para fazer companhia para você. Foi um dia pesado, gente, de atividades. Mas ele foi leve no meu trato com ela e ela comigo. Ela tornou aquele dia difícil mais leve e eu tornei para ela aquele dia difícil mais leve. É o que a intimidade faz com a gente. Agora, pega essa intimidade e aplica em Deus e você vai ver a sua vida se transformar num céu. Num céu em meio às lutas e ninguém vai ser íntimo de Deus se não conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. A gente precisa criar o hábito de conversar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, o dia todo. Por isso, eu volto ao que eu estava dizendo, não é se fechar no quarto. Quando Jesus diz fechar no quarto é para não ficar para aparecer. Fechar no quarto para rezar significa entrar na intimidade de Deus. Eu posso estar no volante do carro e estar na intimidade com Deus. Eu posso estar conversando com uma pessoa e estar na intimidade com Deus. Quantas vezes eu estava atendendo alguém em oração e estava no quarto da minha alma orando no segredo do Senhor. A pessoa falando e eu rezando em silêncio e perguntando meu Deus, o que eu devo dizer para esta pessoa? Meu Deus, cura esta pessoa. Senhor, tem compaixão dessa alma sofredora. Senhor, eu não sei o que dizer para ela, me inspira. Senhor, tu mesmo pode ajudá-la, tu mesmo pode consolá-la. Senhor, venha em seu favor. Senhor, liberta esta pessoa da ação do mal. Jesus, eu creio que tu és vencedor de todos os poderes infernais. Senhor, destrói essa obra diabólica na vida da pessoa e a pessoa está me vendo e eu estou só olhando para ela mais dentro, no meu coração, eu estou na intimidade de Deus rezando. Será que isso não pode acontecer com você também? Será que isso é difícil para alguém, meu Deus do céu? Então, todas as vezes que nós nos preparamos para uma luta, como nesta passagem mostra aqui que o povo estava preparado, nós devemos ter em conta que é necessário já bem cedo se colocar em oração. Já bem cedo. Por isso, mais uma vez, eu digo, louvado seja Deus pela canção nova que nos dá a graça de começar o dia com a santa missa, mesmo aqueles que não conseguem ir a uma igreja. Louvado seja Deus pela canção nova que nos dá um sorrindo para a vida, no qual nós juntos estamos começando o nosso dia de oração. Ainda é bem cedo. Não é de madrugada, mas ainda é bem cedo. Tem muitos países que as atividades começam ali por volta das nove horas da manhã. Na Europa, muitos países são assim, porque é muito frio. Então, nove horas ainda é bem cedo. E já nesta hora a gente se colocar em oração. Se nós temos lutas a enfrentar, talvez nós não temos os egípcios a nos perseguir, mas nós temos os nossos pecados na nossa cola para nos afastar de Deus. nós temos o inimigo espiritual que não dá trégua para ninguém. O tentador que tentou Jesus no deserto e que não poupa pessoa alguma e que não tenta você para os prazeres do pecado, como nós lemos aqui, não é? Foi São João Maria Vianney? Foi São João da Cruz. A mosca que pousa no mel não pode voar. A alma que fica presa ao sabor do prazer sente-se impedida em sua liberdade de contemplação. Isso aqui é só uma tentação. mas o diabo nos tenta não é para os prazeres, porque o prazer é um dom de Deus. Por que São João da Cruz falou dos prazeres? É porque a pessoa pega algo bom e idolatra, põe o prazer no lugar de Deus, como tem gente que põe o filho no lugar de Deus, como põe o marido no lugar de Deus, como põe a esposa no lugar de Deus, como põe dinheiro no lugar de Deus, como põe o seu sucesso no lugar de Deus. Ter sucesso na vida é uma coisa boa? Sim, mas deixa de ser quando você põe isso no lugar de Deus. Então os prazeres é a mesma coisa. Só que esse inimigo que nos persegue, que é Satanás, ele nos tenta para quê? Para nos levar ao desânimo, para nos levar à descrença, à falta de fé, uma vida sem fé, uma vida triste demais. Nem dá para chamar de vida. Ele nos tenta para nos levar ao desespero, para dominar sobre a nossa vida, porque quando você perde a sua confiança em Deus, você fica rendido a Ele. Então, pense, quantas batalhas nós travamos nos nossos pensamentos todos os dias? Quantas batalhas nós travamos nos nossos sentimentos todos os dias? Talvez hoje você tenha acordado com os seus sentimentos, assim, a flor da pele, toda alvoroçada. talvez os seus pensamentos não estão bons hoje. Você veio até rezar para poder buscar ajuda, para colocar a cabeça em ordem. São ou não são batalhas? Todas as vezes que nós nos preparamos para uma luta, nós devemos ter claro para nós que é necessário já cedinho a gente se colocar em oração. Se nós saímos para combater, nós devemos estar seguros da vontade de Deus. Olha o que o povo estava vendo aqui. Não estavam seguros da vontade de Deus. Quando você não tem segurança da vontade de Deus, você se borra de medo. Moisés teve que dar um chacoalhão neles e dizer não tenham medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles não estavam seguros da vontade de Deus. Quando você não está seguro da vontade de Deus, você não avança no caminho da sua libertação. Por isso o Senhor veio e disse por que vocês estão pedindo a minha ajuda se eu já dei a ajuda. Põe esse povo para andar. Quando você não está seguro da vontade de Deus, você não avança. Então, se nós estamos indo para uma luta, nós precisamos ter clareza de que o Senhor está conosco naquilo que nós estamos fazendo. No mínimo, a gente tem que ter clareza de que aquilo que a gente vai fazer é um bem que está certo. Se o que você vai fazer hoje você sabe que está certo, você sabe que é preciso, você sabe que é honesto, você sabe que é justo, você sabe que é um bem, vai com coragem. Fica com medo não, enfrenta. Márcio, e se não for a vontade de Deus? Se for uma coisa boa, mas não for a vontade de Deus? É certo, é justo, é bom. E você está fazendo de espírito aberto? Se não for a vontade de Deus, Ele te guia através daquilo. Ele vai usar isso como uma ponte para te levar ao encontro da vontade dEle. E quando chegar a hora, você saberá que o Senhor está te desviando para algo maior que é a vontade dEle. Então vai, vai com coragem, vai com Deus. Nós devemos enfrentar todas essas situações levando conosco a força de Deus. Por isso que Deus vira para Moisés e diz, pega o teu cajado, estende o teu cajado, essa vara não é que Deus pede para Moisés pegar. Quer ver? Está aqui, olha. O Senhor disse a Moisés, versículo 16, quanto a ti, ergue a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide o porquê ergue a tua vara? Porque quando Moisés encontrou-se com Deus pela primeira vez, ele tinha nas mãos uma vara de pastor. E quando encontrou-se de novo com o Senhor, o Senhor tocou aquela vara para que ela fosse um instrumento, um sinal da aliança que Moisés tinha com ele e dele com Moisés. Aquela vara foi como que a testemunha do acordo que tinha entre eles. A vara era o sinal da promessa. Eu não preciso carregar uma vara comigo nem você, porque nós temos a nossa Bíblia, que é mais do que aquela vara que Moisés carregava. Entende? Não transforme as coisas em amuleto. Não pense, ah, se eu achasse, olha, sinceramente, se descobrissem na arqueologia a vara que Moisés usou, eu não ia fazer o menor esforço para ir ao encontro dela para eu ver. Se tivesse oportunidade, eu ia ver por uma curiosidade. Por que que eu vou trocar o mais pelo menos? A palavra de Deus é mais do que aquele pedaço de pau. mas aquele pedaço de pau, Márcio, fez milagres, milagres que eu não vi. Eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus que fez milagres que eu vi. Você não tenha dúvidas de que ela era muito mais, mas para Moisés era muito importante, mas ela não tinha uma Bíblia não. Moisés tinha a palavra que Deus confiou a ele e aquele cajado era o sinal da aliança, de uma promessa. Por quê? Porque a gente é esquecido. porque a gente se esquece fácil de Deus na vida da gente. Por que que eu incentivo os cristãos, não só os católicos, a terem na sua casa um crucifixo? Eu tenho crucifixo na minha casa e não adoro a imagem de Jesus, mas ela está lá. Por quê? Porque eu sou esquecido. Porque eu me esqueço muito facilmente que Jesus morreu na cruz por mim e que ele fez um sacrifício desumano, ultrapassou a barreira do humano para poder me salvar e eu me dou de fazer o mínimo sacrifício por causa de alguém. Eu não meço o que Deus fez por mim, mas meço até um fio de cabelo que eu faço pela outra pessoa. Não, eu tenho que ter o sinal diante dos olhos. A vara era o sinal da promessa, nela estava empenhada a palavra de Deus. Era uma recordação para Moisés e para Deus. Por isso, quando Moisés precisava, ele levantava a vara. E quando Moisés vacilava, Deus mandava ele levantar. Levanta a vara. Cadê a sua fé? Moisés virava para Deus, levantava um pedaço de pó e dizia, cadê a sua promessa? E Deus falava, levanta agora, cadê a sua fé? Quando a fé se une com a promessa, o céu se abre, o mar vermelho se abre, a gente caminha sobre as águas, a gente caminha. Moisés mantinha a vara no alto como quem diz, eu não me esqueço do que o Senhor prometeu pela oração, meus irmãos. Deus nos conduz à vitória. É com a oração. Porque sem oração, você só será um fraquinho. Com a oração, você vai ser um fraquinho cheio de Deus. É igual um algodãozinho. Um algodão seco é só um algodão, mas põe nele um antibiótico para você ver. Ele cura uma ferida, ele mata uma ferida. É só um algodãozinho, mas se você encher ele de veneno, você mata uma pessoa com ele. Entende? A gente sozinho é só um algodãozinho, mas a gente é cheio de Deus. Nós não temos ideia do poder que se manifesta na nossa vida. Por isso, através da oração, nós vemos coisas maravilhosas acontecerem. E desenganos serem voltados atrás. Porque a oração pode o que a gente não pode. a oração une a Deus que é a força e a sabedoria. Então, quando Moisés rezava, o povo vencia. E quando ele relaxava na oração, o povo perdia. E assim também é na casa da gente, na vida da gente, na família da gente. Quando a gente fica firme na oração, há trancos e barrancos na nossa família e a nossa família vai vencendo. Mas quando a gente relaxa na oração, nós começamos a nos afastar de Deus. mas não só a oração, a própria vida não é uma batalha que se trave sozinho. A pessoa precisa de amigos que segurem seus braços quando fraquejam. Se você for um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 17, você vai ver que nos momentos em que Moisés não tinha forças para se manter em oração, Deus deu a eles, a ele, amigos que mantinham erguidos seus braços. Olha, quantas vezes na minha vida eu agradecer ao Senhor por uma multidão de pessoas que eu nem conheço mas oram por mim. Eu sei porque a gente vai encontrando as pessoas e dizem eu rezo por você, Deus usou você em um momento da minha vida e desde lá você faz parte da minha oração, eu rezo por você, eu rezo pela canção nova e eu agradeço a Deus e digo Senhor, de quantos males o Senhor me livrou por meio da oração do teu povo. Senhor, quantas situações em que eu estava fraco enfrentei e venci quando eu não estava me sustentando em oração mas um povo orava por mim e eu lhe digo não só pela oração, gente, que maravilha é a gente ter amigos com quem contar, então nunca tenhamos vergonha de contar com os outros. Se você hoje precisar buscar ajuda, busque porque Deus também nos fala por meio daqueles que Ele colocou no nosso caminho. Às vezes a resposta de Deus nos chega por meio daqueles que Ele pôs em nosso caminho. Eu termino aqui dizendo para você uma alegria, contando para você uma alegria que eu tive quando eu descobri essa verdade, contando para você algo que eu aprendi e que cada vez eu reconheço o quanto isso é real. E te digo, uma pessoa tem menos amigos do que pensa e mais amigos do que conhece. Sabe os amigos que você pensa? São menos. Está certo? Tem os amigos que a gente pensa, que você pensa que são seus amigos. uma pessoa tem menos amigos do que pensa, porque quando chega a hora você vai atrás e você começa a ver portas fechadas, gente pelas costas fugindo de você. De repente você percebe numa situação de vergonha, de tribulação, pessoas que você acreditava que era por você virando as costas e te abandonando. Então você, eu e todos nós a gente tem menos amigos do que pensa. Mas a gente tem mais amigos do que conhece. porque na hora da dor quem você nem imaginava vem te socorrer. E na hora do sofrimento pessoas que você não dava nada por elas se manifestam em seu favor. Amigos que você não conhecia. Eu passei a ter mais cuidado, sabe, já tem muitos anos isso, mas eu passei a ter mais cuidado no trato com as pessoas à minha volta. Porque às vezes eu estou machucando um amigo que eu não conheço, sendo indiferente desprezando um amigo que eu não conheço. Você não conhece, mas aquela pessoa te conhece. Você não a ama ainda, mas ela já te ama. Uma pessoa tem menos amigos do que pensa e mais amigos do que conhece. Deus colocou gente à sua volta para te ajudar. Feche os seus olhos um pouquinho e põe as mãos sobre o seu coração. Há momentos em que nós percebemos que há pessoas que gostam de nós e nos amam gratuitamente. E pela oração constante, constante, e pelos irmãos na fé que nos sustentam, nós vamos todos os dias vencendo uma batalha de cada vez. Então proclame comigo, vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor está comigo. O Senhor está em meu favor. O Senhor colocou pessoas para me ajudar. Senhor, eu te bendigo porque a primeira ajuda adequada que o Senhor pôs ao meu lado é a minha esposa. Diga, Senhor, eu te agradeço pelo meu cônjuge. Mas para além do nosso matrimônio nós precisamos de amigos. Senhor, nos dá sabedoria para escolher um entre mil no que diz respeito a esses amigos. Senhor, mostra por meio de quem o Senhor quis nos manifestar o Seu favor nesse dia de hoje. Obrigado por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor combaterá por vós. Ficai tranquilos. Repita, o Senhor combaterá por mim. O Senhor combaterá por mim. E por isso eu vou sossegar. E por isso eu vou sossegar. eu aceito a paz de Deus. Eu aceito a paz. Eu acolho a paz do Senhor. Porque o Senhor combate em meu favor. Amém. Eu não estou só. Amém. 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 Tchau, tchau.